Essa briga toda é por causa da Nordeste, né? É o Daniel, é o Daniel. Quem? Eu não brigo. Por que tu acha que eu ia querer? É porque eu acho ela fofeira. Ninguém perguntou nada? Eu e ela vai dormir. Êêêêêê... Calma aí! Pra vocês dentistas aí, que quiserem vir aqui, eu divulgo vocês. Ele só fala do dele, tá ligado? É, por causa do que... Por causa do que... Se bonita só fosse tudo, ela tava do seu lado. Agora imagina, teu reflexo não gosta de tudo. Viado! Não pense não. Hoje em dia... Não, antigamente... Ele é my fake swag, mano. Ele é my fake swag. Essa briga toda é por causa do Nordeste, né? É, 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 é. É, foi nessa ideia que eu gostei da vida que vocês fez. Calma aí, calma aí, calma aí. Vocês, ó... Pra vocês, doutores, dentista aí, quiser vim aqui, eu divulgo vocês. Ele só fala do dele, tá ligado? É, por causa que... Por causa do que... Os dentes estão precisando de um aparelho. Resumindo, vocês estão brigando com a menina. Eu não brigo por causa de ninguém. Eu não brigo. Ela, mano. Por que tu acha que eu ia querer? É porque eu acho ela fofinha. Quem perguntou não? Eu e ela vai dormir. Bom dia, tá estressado, hein? Ei, tá não fechado, hein? Porra! E agora, bora ver. Nós dava assistir no fim. Mas aí, pai. Não, rapaz, ele tá estressado com nada. Ele vai se vingar comigo agora? Não, é que eu... Tá me usando pra se vingar. Não, calma, calma, calma. É que... Sabe o que é? É que você tem coisas que você não tem. Eu sei o que é, eu sei o que é. Ele tem quase que eu não tenho um buraco no dente. Tem um buraco que eu não tenho, feiura. Mas feia que é eu. Eu acho que os dois combinam, boi. Dá pra fazer até um filme, a Bela e a Fera. Não. A Bela é morena, né, Loura? Pode ser tu. A princesa. Tá a Bela agora, filha? Vou fazer o chureque. Sai daí, Cinderela. Sai daí. Felizé, a Bela e a Fera. E ela é o chureque e a Fiona. Muito bonita pra ser a Fiona, então a Fiona podia ser ela. Vai, fala. Tá com ciúma aqui, ó. Tá com ciúma. Fiona, te chamo de Fiona? Fica sendo a Fiona. Tá com ciúma no prato, tá com ciúma no prato. Vou dar um filme desse. Perguntaram aqui se tu é feio assim mesmo, ó isso. Me esqueci, boi. Eu tô com amnésia braba. É minha melhor, vem melhor. Calado. Se eu quisesse, parei, senta aqui. É assim, é? É assim. Ô, minha gente, eu já tô aqui pra divulgar meu vídeo novo. Vai lá no meu feed. Vai cair o celular aí, ó. E eu também, ó. Eita, eita. Vou ficar agora com... Abusura, pediu. Vem pra cá, vem. Vem pra cá. Vem. Você também quer tudo pra você, né? Esse celular já é. A gente quer amizade. Eu tô aqui pra todo mundo. Pede mais pra você, por exemplo. Pede... Ah, você vai ou vai de bola? Oxi. Vou levar. Você vai ou vai de bola? Vai, vai, galera. Vale, vale. Vale, vale, vale. Ai, vale. 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 Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Alguém pode me explicar o que tá acontecendo? Morra de inveja. Eu fui... Não, pensa que eu sou privado pra escutar merda, meu irmão. Faz assim. Pra? Faz aí, pô. Parece meu pulo cagando. Ele vai ficar oprimido, boy. Oh, oh! Zero. Oh, ele entrou na mente dele, né? Foi pra ver seu filho. Ele quer ir pra tritar mesmo. É! Bringa! 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 Ela tá oferecendo o coração dela aqui, né? Pelo jeito é melhor do que de certas pessoas aí. É, porque eu pensei... Eu pensei no coração dela já tinha dono, mano. Viu, filha? Tá bem... É, tá muito afoito, viu? Você vai entrar na peixeira. Ó, você teve que resolver esse negócio tá fora na porrada. Eu também acho. Bora! Bringa! 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 Não, eu sou seu treinador, vem cá, pô. Pai caro! Errou! Sobou pra mim? Vai! Bringa! Bringa! Eita! Ei! Ei! Oxente, irmão, velho! Que vacilo é esse? Você vai que brigar aqui mesmo. Veja o cara! Veja o cara! Veja o cara! Sabe o cara! Não! Não! Pode atrasar o ódio, ó! Ei! Vai pro meio! Ei! 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 Tô brincando! Bringa! 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 Calma! Deixa eu falar uma coisa! Vocês não querem meu coração mesmo? É dúbido! Fude! Bata logo, vai! Oxi! Bringa! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaa! Saiu também o coração dela lá, né? Tá ligado, né? Qual? É tua birra! Ei! Pac! Não dá corre não! Errou! Ele errou ainda, mãe! Errou! Corre não, bora! Abençoa! 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 Bota o pau com medo! Abençoa! Abençoa! Oi, xoxoxu! Ei, merda! A gente tá só botar o fombardo! Só botar o fombardo! Esse cara é pra eu não, tem que rodar de novo. Caiu pra mim de novo. Verdade é o desafio. Ele nunca contou a verdade. Desafio então. Você vai ter que pular na piscina. Você tá com maricaja com o cara. Será que ele usa cueca? Tá viajando? Como é que você manda um bagulho desse pra mim?